Entendeu? Então, o Ayrton morreu sem realizar três sonhos. Um, correr na Ferrari. Dois, conhecer a Disney. Três, ter um filho. Ele não conhecia a Disney. Esses eram sonhos dele. Caraca, eu achei que ele... Porra, que coisa, cara. Mas é o que? Medo de ir lá e ser muita gente assédio? Eu não tinha muito tempo. Eu vou falar, por que que quando ele morreu, o primeiro dinheiro que eu ganhei com livro, eu peguei minha mãe e fui pra Disney. E é o lugar que eu frequento até hoje, toda vez que eu posso é pra lá que eu vou. Puta que pariu. E eu não me conformo que esse avanço foi pra lá. Lá em Pá do Forte, que eu sempre tinha conta, né? Maravilhosa. Estamos lá, estamos lá. Esses lugares faz parte da minha história, por causa disso, inclusive. Porque ele me ensinou a morte dele. Cara, eu não sabia disso, cara. Que louco. Que a gente não pode deixar pra amanhã os nossos sonhos. Se eles são realizáveis. Porque esse era um sonho realizável dele. Porra, pra caralho. Porque uma coisa é você sonhar com uma coisa que você precisa ainda muito pra realizar. Mas você não para de sonhar. Agora, sonho realizável, por que você não vai fazer, meu Deus? O que pode ser mais importante do que você realizar o seu sonho que você pode? E eu lembro, eu com a minha meninice toda, falando pra ele, bora pra Disney. Porque imagina aí, eu pobre, fodida. Sempre sonhei. Escutando o Clube do Mickey e vendo o Silvio Santos. O Clube do Mickey. Tudo que eu queria também era ir pra Disney. E eu falava, pô, se esse é o seu sonho, é o meu também. Então, bora pra Disney. E ele fala, calma que eu tenho que fazer não sei o quê. Peraí que essa semana tem não sei o quê. Sempre tinha uma coisa de trabalho na frente, sabe? É, porque ele priorizava muito o trabalho dele. Eu falava, mas... Cara, você como tricampeão mundial, você precisa chegar dois dias antes e deitar embaixo do carro? Eu não vejo ninguém deitando embaixo do carro. Ele deitava embaixo do carro com o mecânico italiano amigo dele. Eu não via um piloto deitar embaixo do carro. Eu falava, mas que maluquice é essa sua? Mas por isso que ele era quem era, cara. Por isso que ele era quem era. Eu quero mexer, eu quero mexer. Então, assim, ele fazia umas coisas que os outros não faziam. E aí ele perdia muito mais tempo do que os outros. Então, assim, os caras começavam a ir pra pista no dia do treino. Ele ia pra pista três dias antes do treino. Já o carro nem tava lá.